É isso aí galera, tudo bem? Esse vídeo é show de bola, vocês irão gostar. Eu vou mostrar a apresentação do condutor da Expresso Guanabara, transportador de vidas. E tenho certeza que quem é busólogo, quem já viajou muito de ônibus, vai poder relembrar esse momento que é especial, é o início de uma viagem, onde o motorista fala um pouco da rota, daquele seja bem-vindo. E esse vídeo, ele aborda o valor à vida, bem como todas as orientações estabelecidas pela empresa no sentido de deixar o cliente totalmente instruído. Ele fala também de leis importantes a serem aplicadas e todo esse contexto aí faz com que o cliente sinta-se à vontade, sinta-se feliz em estar idealizando essa viagem com segurança. Sinceramente, esse vídeo é muito emocionante e espero que vocês gostem. Quem quiser me desejar um bom dia, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Irineu. Querei conduzi-los até Recife. Mercurso previsto até Recife em mais ou menos 2 horas e 15 minutos sem trânsito, certo? Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de dar os parabéns a aquelas pessoas que é a favor da vida, que já está usando o cinto de segurança. Tem alguém aí que possa levantar a mão para dar os parabéns? Alguém? Tem. Parabéns, parabéns, pessoal. Parabéns. Pessoal, vocês são muito importantes. Usem o cinto de segurança. Usem por vocês. Usem pelos seus familiares. Usem por mim para que eu possa fazer uma condução tranquila, sabendo que vocês estão devidamente acomodados nas suas portanas, tá certo? Mas vamos falar de coisa boa? Vamos. A coisa boa, a coisa maravilhosa é que Jesus está conosco. Amém. Ele não permitirá que nada de mal nos aconteça. Amém. Mas é a minha obrigação é informar e dever dos senhores saber sobre a saída de emergência do veículo. É só um procedimento padrão, nada que venha preocupado. Na minha esquerda eu tenho três saídas, sinalizadas na cor vermelha. Na minha direita, três saídas da mesma forma. No teto eu tenho duas, uma lá atrás, outra aqui na frente. Se caso as autoridades nos pararem e perguntarem, o motorista avisou sobre o cinto de segurança, vocês vão dizer que... Eu agradeço, pessoal, olha só. Fazer uso de cigarro e bebida alcoólica no interior do veículo, eu estou careca de saber que é? Proibido. Proibido. Proibido não por mim e nem pela espécie Guanabara, é proibido por lei. O descumprimento dessa lei, os senhores poderão ter o seu direito a viajar, cancelado em qualquer posto da Polícia Rodovela Federal. Portanto, não insistam, não arrumem problema com o seu vizinho de potrona, muito menos com a justiça. A espécie Guanabara agradece a preferência de todos. Em contrapartida, quem faz uso desse tipo de serviço, é necessário ter paciência. Principalmente eu, que estou com a vida dos senhores nas minhas mãos. E a nossa, no amor de Deus, né? Dito tudo isso, ao invés de você dizer acelera, motorista, que eu estou atrasado, vocês vão dizer o que pra mim? Vamos devagar e sempre. Boa viagem pra todos, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É o Momento Busólogo, trazendo essa reflexão. Que lindo, hein? Esse é o Transportador de Vidas. Quero mandar um abraço para todos os colaboradores da Expresso Guanabara. Saudações e até os próximos vídeos.